Renato Borbola, muito legal ter você aqui com a gente, analista de segurança. Hoje eu queria ter um papo mais de carreira, então eu achei que você seria um cara legal pra gente falar sobre o Pentest. Certo. Eu dei uma pesquisada na internet, Pentest significa teste de intrusão, né? Sim, sim. Explica pra gente como é que funciona direitinho, não pra internet, né? O que é um teste de intrusão? Cara, basicamente assim, teste de intrusão, a gente vai simular as ações de um hacker, né? Então, um hacker vai atacar uma empresa, ele não tem nenhum conhecimento aprofundado do que a empresa tem, né? As tecnologias. Então, a gente vai simular esse tipo de ataque, buscando vulnerabilidades, tanto externa, quanto interna, quanto segurança física, segurança lógica. A parte da segurança física, ela aborda engenharia social, lockpicking e hardware hacking, né? Então, a engenharia social, a gente vai abordar o quê? A ludibriar os funcionários, pra que eles possam entregar algumas informações sensíveis, que isso possa, que o atacante consiga obter alguns dados ou conseguir penetrar dentro da corporação. Então, peraí, peraí. Então, mais ou menos assim, a empresa contrata você pra você invadir a própria empresa? Exatamente. A empresa, ela contrata uma consultoria, e isso tá tudo realmente documentado, né? Tem um contrato disso, especificando que vai ter um analista que vai, ele vai estar pronto pra fazer esse ataque, né? Então, é assim, não tem um escopo totalmente abrangente. Vai, depende do que a corporação pedir. Ah, eu só quero um teste lógico, eu quero um teste físico. Eu quero testar, saber se o meu funcionário, ele tá, tá antenado com as coisas de segurança, né? Um phishing, um spam. Então, a gente, dependendo de como tá o escopo, a gente vai executar esse tipo de teste. Você falou lockpicking aí, que eu ouvi. Lockpicking de abrir cadeado mesmo. Isso, lockpicking é a arte de a gente abrir cadeado, fechadura. Então, às vezes, tem algum data center interno dentro da empresa, e eu posso estar passando por ele. E aí, tem algum cadeado. Então, a gente pode ver que não tem ninguém, a gente consegue abrir o cadeado e ter esse acesso. Aí, a gente pode tanto desligar equipamentos pra causar alguma indisponibilidade na rede, ou colocar algum equipamento ali pra causar um ataque, né? A gente pode interceptar os dados dos funcionários da empresa, a gente pode também filtrar, né? Que é vazar os dados disso. Então, o lockpicking é basicamente físico, fechaduras e cadeados. O hardware hacking, ele é diferente. A gente vai utilizar alguns dispositivos USB, né? Pra gente conseguir fazer uma invasão no computador. Então, eu posso pegar um mouse ou um teclado, trocar o hardware do teclado ou do mouse por um bed USB, que chama, né? Um dispositivo de USB, que ele injeta códigos maliciosos pra gente conseguir acesso. Então, eu posso chegar e falar assim, ah, meu mouse não tá funcionando. Eu preciso... Você pode testar pra mim? A pessoa, óbvio, solicita, ela vai falar, tá bom, deixa eu testar. Ela pluga, ela fica mexendo, acho que não tá funcionando. Esse curto período de tempo é o tempo que tem o meu hardware injetar código. E com isso eu consigo acesso na máquina. E dali eu consigo fazer uma movimentação lateral. A movimentação lateral é, eu entrei, eu tenho uma máquina específica. Tá, o que que dali eu posso fazer? Então, eu consigo explorar outras máquinas que estão nas redes, ao redor, né? E aí eu vou explorando até chegar em servidores ou presidentes, diretores, que é basicamente os nossos alvos, né? Conseguir vazar dados. Tá, conseguir vazar os dados. Isso. Mas assim, todas as empresas têm dados, ou a maioria tem. Você acha que o Pentest, ele serve pra qualquer tipo de empresa ou só pra aquela empresa que armazena dados de clientes? Na verdade, ela... pra todas as empresas, desde que ela armazena dados. Desde a empresa que tem um cabeleireiro que guarda o cadastro do cliente, né? Quando ele vem, quando ele compra, isso já é um dado sensível. Eu tenho informações, um CPF, um nome, que isso eu posso usar futuramente, né? Um hacker, pra fazer fraude. Né? Então, acho que todas as empresas que elas armazenam, de qualquer forma, o dado sensível, elas sim, elas podem fazer o teste de intrusão. Com a LGPD chegando, aquela lei que vai chegar em agosto desse ano, né? Que vai multar empresas que tiverem vazamentos e tal. Você acha que vai ser mais necessário o trabalho da analista de segurança, do Pentest? Também. Não só o Pentest. O Pentest, ele é uma ferramenta fundamental pra encontrar vulnerabilidades pra que isso não ocorra, né? Então, temos outras áreas também de segurança defensiva, que a gente vai abordar uma segurança que eu digo, DLP, né? Que é onde eu vou prevenir que esses dados sejam vazados. Tem um pessoal de infraestrutura que vai filtrar portas pra que se um atacante, ele consiga entrar, ele não consiga sair, levar os dados pra fora. Então, é um conjunto que vai fazer isso funcionar. Na sua experiência, qual que é o tipo de Pentest, o tipo de invasão que você mais faz no seu dia a dia? O que eu faço bastante hoje é segurança, é teste de intrusão lógico e engenharia social. É o que eu faço basicamente hoje. Hoje, eu sou contratado pra que a empresa, a testar a segurança da empresa, onde ela tem falhas, onde ela tem vulnerabilidades, né? Então, basicamente o encontro, né? Porque muitos profissionais hoje, eles deixam umas senhas padrões triviais em equipamentos de segurança. Tipo um, dois, três, quatro. Sim, admin, admin, root, root. Então, eu faço um simples teste de vulnerabilidade pra ver se tem atualizações, que as máquinas estejam atualizadas 100%, que não tem as senhas triviais em alguns serviços, porque isso acontece bastante. A pessoa, ela tem um serviço lá de segurança, um firewall, por exemplo, e lá tá toda a operação da empresa saindo e voltando. E aí, um pen test, ele pode tentar fazer esse acesso e coloca uma senha, admin, admin. Ele acessou. Ele tem total controle agora da rede da empresa. Ele pode tanto abrir portas pra que outros ataques aconteçam, quanto ele também consegue abrir porta pra ele conseguir levar os dados pra fora. E assim, se alguém aqui estiver assistindo, que queira entrar nessa área, o que você recomenda? O que eu estudo pra querer invadir o sistema e ainda ganhar dinheiro por isso? Sim, na verdade, não tem um... até tem um curso específico, né, de pen test, pra você conseguir ter esse mindset de como fazer essa exploração, tá? Só que uma opinião que eu tenho é que não adianta você fazer um curso de pen test um atrás do outro, sendo que você não tem uma base de redes, você não tem uma base de programação, se você for se basear tudo em ferramentas que tem pela internet, isso o que que pode acontecer? Eu posso deixar uma ferramenta, dizendo pra um pen test que aquilo vai fazer um scan de vulnerabilidade, sendo que tem um outro código por trás, ofuscado, que eu dou acesso, eu ganho acesso da máquina dele. Se ele tá num cliente rodando essa ferramenta, eu também estou dentro do cliente. Então, um pen test, ele tem que ter também um pouco de programação, um pouco de redes, pra ele entender qual o cenário que ele se atua, né, então, dependendo, pode ter uma autenticação com o 802.1X, ou ele pode ter um Wi-Fi que tá com um app, né, então ele, pô, eu não conheço o app, né, então ele precisa entender como funcionam esses protocolos de segurança pra ele conseguir entrar. E falta profissional nessa área ou já tá saturado? Na verdade, falta bastante profissional. Ah, muitas vagas hoje estão crescendo, né, então com essa nova coisa de tecnologia que tá evoluindo, as vagas vão crescendo também junto com a LGPD. Então, as universidades estão atendendo hoje essa demanda, né, de segurança ofensiva. Então, até antes não tinha, né, e hoje eles estão fazendo algumas formações, formando profissionais exatamente praquilo. Entendi. O que que você acha dessas aulas de YouTube, aprendendo a hackear? Eu vou ser bem sincero, no início, lá atrás, eu comecei a ver YouTube também. Não é que é descartável, é uma boa base pra você entender como aquilo funciona, né. Pô, por que que aquilo pega uma credencial na rede? Por que que aquilo funciona? Então, eu acho que isso, a curiosidade, ela ajuda o Pentester a ter sucesso nos projetos. Então, eu dou por experiência própria. Eu comecei com infraestrutura e aí eu sempre falava assim, por que que isso funciona? Por que que eu tenho que proteger isso? Como eu protejo isso? Então, eu acabei olhando pro outro lado da curiosidade pra ver o fazer. E eu acabei gostando disso. Então, a curiosidade é um tipo de aprendizado também. É uma aprendizagem. É muito importante nesse tipo de profissão ser curioso. Sim, bastante. Bastante. Pra saber como aquilo funciona, né, tanto com o serviço, né. E a questão de hackear, nada mais, é que não é só sistemas, invadir, coletar dados. Um joguinho que você joga, por exemplo, você quer um jogo de FPS de tiro, você quer balas infinitas, pra que você não precise mais carregar. Você consegue injetar um código ou alterar um código, pra que aquilo não, que a bala não acabe. Isso é o tipo de hackear também. Então, não é só teste de invasão. É algo que você faz pra si próprio, benefício próprio, exatamente. Entendi. Esse foi o Renato Borbola, e você pode encontrar o homem no Twitter, por esse mesmo arroba. E, cara, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Mais informações lá no site do Tecmundo.